Bom pessoal, esse vídeo é para quem quer saber quais são os documentos necessários para tirar a carteira de reservista. Muita gente com essa dúvida. O serviço militar é obrigatório no nosso país para pessoas do sexo masculino. Então, quando elas completam 18 anos, elas têm que cumprir com sua obrigação legal. É opcional para mulheres, mas as mulheres também podem se alistar se elas assim desejarem. E para que serve essa carteira de reservista? Essa carteira vai comprovar, como eu falei, que você está com sua obrigação legal em dia. Sem esse documento, sem esse certificado, você não consegue, por exemplo, assumir uma vaga em concurso público. Mesmo que você tenha sido aprovado, você fique impossibilitado de assumir. Você não pode tirar alguns documentos, a exemplo do passaporte, não pode regularizar vários outros documentos para que você possa assumir algum tipo de emprego formal. Então, é necessário que ao completar 18 anos, você se apresente ao serviço militar. E quais são os documentos necessários para você tirar o certificado de reservista? Quando você for num alistamento militar, que é obrigatório, como eu falei, você precisa levar os seguintes documentos. Primeiro, um documento de identificação. E esse documento de identificação, eles aceitam a certidão de nascimento, pode ser o RG, ou seja, o documento de identidade, carteira de trabalho, pode ser o passaporte, pode ser uma carteira profissional, como, por exemplo, carteirinha de ordem. Eles aceitam também. Além do mencionado, você vai precisar também levar o seu comprovante de residência e vai ter que levar também uma foto 3x4. Com esses documentos, você consegue tirar o certificado de reservista. Então, são esses documentos que você precisa para tirar a reservista, tá? Então, é isso aí. Espero ter ajudado. Vocês que queriam saber quais documentos precisa para tirar a reservista. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.